Música A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se reincidência impede a aplicação da insignificância no crime de descaminho. A questão foi cadastrada como tema 1218. A controvérsia é definir se a reiteração deletiva obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido. No voto pela afetação do tema, o relator ministro Sebastião Reis Júnior apontou que a Secretaria de Jurisprudência do STJ identificou 469 acórdons e 3.355 decisões monocráticas proferidas no tribunal sobre a matéria em debate, o que atende ao pressuposto da multiplicidade e potencialidade vinculativa, possibilitando a formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica. Como existe orientação jurisprudencial nos colegiados da corte especializados em direito penal, Sebastião Reis Júnior considerou desnecessária a suspensão dos processos. O ministro também entendeu que o sobrestamento de processos poderia causar prejuízo aos jurisdicionados. Legenda Adriana Zanotto